Salve galera do canal, estamos de volta Zé Augusto na área com mais um vídeo aqui no Knockout, mais um vídeo aqui de resultados, nesse vídeo vamos falar um pouquinho da luta principal do UFC 266 que teve o Ortega enfrentando o Volkanovski e a vitória ficou com Alexander Volkanovski na decisão unânime, antes de eu falar da luta, recadinho rápido aqui na descrição tem o clube de membros, clica aqui embaixo agora mesmo, se torne membro do canal, tem sorteio de camisetas, bonés e canecas aqui do canal, então tudo aqui embaixo e também na descrição, link da loja parceira do canal que é a loja Mata Leão, várias camisetas, novidades na loja Mata Leão, conheça clicando aqui embaixo, tá bom? Vamos lá falar da luta que teve um primeiro round onde o Brian Ortega acabou não conseguindo ali lidar com a velocidade do Volkanovski, o campeão foi mais rápido, conectou os melhores golpes e venceu aquele primeiro round. Segundo round, novamente a gente teve o Brian Ortega tendo muita dificuldade com a velocidade do Volkanovski, que encurtava, conectava os golpes, saía do raio de ação do Ortega, Ortega começou a conectar mais na reta final do segundo round, deu bons low kicks, abriu um ferimento abaixo do olho ali do Volkanovski, o Volkanovski ainda assim, na minha opinião, venceu de forma bem clara aquele segundo round, onde a gente via já que o Ortega estava começando a ficar com o rosto bem marcado. No terceiro round teve este momento, onde o Volkanovski acabou caindo ali numa tentativa de guilhotina. Primeiro ele sente o golpe, vai para o chão, o Ortega encaixa a guilhotina e por muito pouco ele não consegue finalizar. Eu achei inclusive que a luta fosse acabar naquele terceiro round, neste momento onde a guilhotina acabou encaixando, foi este momento aqui. A guilhotina estava encaixada, o Volkanovski esperneou, saiu dali, foi para o grau de um pound e aí machucou bastante o Brian Ortega, que terminou morto no final desse terceiro round. No quarto round, o Ortega ainda tentou encaixar este triângulo, que não conseguiu pegar. Como o Volkanovski estava muito suado, os dois já tinham muito sangue ali no corpo, então não conseguiu encaixar nenhum tipo de finalização o Brian Ortega. E no quinto round, a gente viu novamente ali um Brian Ortega buscando a luta, mesmo ele muito machucado, muito cansado. No intervalo ali do quarto para o quinto round, o médico foi lá, avaliou o Brian Ortega, deixou ele continuar na luta, mas realmente ele estava muito cansado, muito cansado e muito machucado, mas mesmo assim foi muito guerreiro, voltou para o quinto round e eu achei até que ele levou uma pequena vantagem no quinto round, acho que ele desferiu até mais golpes ali do que o Ortega e assim, foi um round mais equilibrado do que os outros. Ainda assim, Ortega acabou não conseguindo aqui vencer a luta, eu achei que o Volkanovski daria para marcar talvez um round aqui para o Ortega, ou o quinto onde ele teve um pouquinho mais de volume, acertou mais, buscou mais a luta, ou aquele terceiro onde ele encaixou a guilhotina. Tirando esse terceiro round, ainda tem um ponto importante aqui que eu não mencionei, que o Ortega encaixou a guilhotina, mas o Volkanovski saiu da finalização e bateu muito no Ortega, então poderia ter virado também o round. Então assim, como é que fica a categoria agora? Volkanovski passou duas vezes em cima do Holloway, passou agora em cima do Ortega e o próximo passo dele pode ser novamente o Max Holloway, Holloway tem uma luta marcada contra o Jair Pantera, se vencer o Rodrigues eu acho que vão casar novamente essa luta, Holloway ainda com duas derrotas para o Volkanovski, eu acho que ele é o lutador que mais traz perigo para o campeão, eu acho que o jogo que o Holloway traz, uma trocação com muita velocidade, um boxe muito alinhado, é o jogo onde ele vai trazer incômodo aqui para o Volkanovski, nas duas primeiras lutas foram lutas muito equilibradas, a primeira eu marquei vitória sim do Volkanovski, a segunda eu já achei que o Holloway merecia ter vencido, então eu acho que cabe sim uma terceira luta entre eles, o Volkanovski é um monstrinho, é um cara que tem um card incrível, mostrou hoje que tem resistência também, era uma guilhotina que estava ali realmente muito bem encaixada e é um lutador completo, é um lutador completo, é um lutador que já foi testado muitas vezes agora nas duas lutas com o Holloway e nessa com o Ortega, passou por adversidade e mesmo assim acabou se superando na segunda luta contra o Holloway, ele perdeu os dois primeiros rounds e depois foi virar nos três últimos, então é um lutador que sabe lutar também na adversidade e quanto ao Ortega, complicado, teve novamente uma chance pelo cinturão, não conseguiu levar o título, mas ainda assim é um lutador que na minha opinião tem totais condições de refazer a sua carreira, a única coisa que eu acho que pode pesar um pouquinho para o Ortega aí no futuro é a questão dos danos acumulados, a gente lembra que ele tomou uma surra do Max Holloway na disputa do cinturão, apanhou do Holloway por cinco rounds, hoje novamente apanhou muito, apanhou muito, saiu muito castigado aqui da luta, então esses danos lá no futuro podem cobrar um pouco na carreira do Brian Ortega, mas foi uma grande luta, uma das melhores lutas deste ano, os dois lutadores estão de parabéns, tanto Ortega como o Volkanovski, acredito que essa luta aqui ganha sim o bônus de melhor luta da noite, Volkanovski continua com o cinturão, mas o Ortega mais uma vez entregou uma luta muito legal de acompanhar. Comente aqui embaixo o que vocês acharam da luta, vitória do Volkanovski na decisão, na opinião dos três árbitros, ele venceu a luta ali 50 a 45, 49 a 46 e teve um árbitro que ainda deu 50 a 44, então teve um round ali que ele deu 10 a 8 no meio ali da saravada de golpes do Volkanovski, mas enfim, vou encerrando o vídeo por aqui, vou deixar a playlist aqui no canto, depois vocês acompanham todos os resultados e não esquece de deixar o like, de conhecer aqui o clube de membros e também a loja parceira aqui do canal, tá bom? Volto logo mais, grande abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau e fui!